Quando eu fui, eu estudava em escola considerada normal, eu fui muito criticada, muito autoestima para baixo, me chamavam de coisas que eu não gostava, até de régua apanhei no colégio, mas acho que isso eu aprendi, eu superei, mas o que eu quero aprender mais é mais coisas, um dos meus sonhos é poder ajudar a minha mãe. Para mim, é muito importante, para mim, para ela, para a família toda, está muito satisfeita com isso, está contente mesmo, ela está desenvolvendo bem, ela gosta, é importante que ela goste também de vir, não tem problema de não querer vir, não, ela é bem ciente do que está fazendo, e é muito importante isso, para ela e para as outras crianças especiais, porque ainda tem crianças que eu conheço que não tiveram, que poderiam estar tendo e não estão tendo, não conhecem, não, às vezes os pais também não vão atrás. Ela é uma experiência única, não tem um adjetivo para descrever, eu costumo dizer que eu mais aprendo aqui do que eu ensino, porque cada dia é um desafio novo, cada dia é uma conquista nova, cada dia, cada passo que os alunos dão, motivam cada vez mais a gente continuar esse trabalho, então não tem um adjetivo para dizer qual é o sentimento que a gente tem de trabalhar com uma turma como essa. Obrigado.